Olá pessoal, estou aqui para mostrar para vocês como vocês montaram uma antena digital caseira. Para você que no momento está precisando de urgente, no caso de emergência de uma antena por um motivo qualquer de ter sua antena externa danificada porque você acabou de adquirir um aparelho de TV digital e não ter uma antena, está aqui uma fórmula de você ter uma antena de emergência, com pequenas coisas na sua casa você deve fazer isso. Vou apresentar aqui o que eu estou usando no momento, mas aí você vai ver que você tem que possa substituir esses materiais. Por exemplo, eu tenho aqui um carregador de celular com saída USB, e um cabo de USB. Ok, então aqui eu tenho um carregador e um cabo de carregador, o que vai precisar. Eu tenho um alicate de aperto, um alicate de corte, mas aí você pode fazer com, sei lá, se você tiver uma faquinha ou um estilete, para que você possa substituir esses materiais. Uma fita isolante, um conector de antena, tem aqui um conectorzinho aqui de antena, e o cabo VGA de antena. Aqui eu tenho um metro e meio, mas se você precisar de mais aí para colocar aí próximo à sua janela, o externo, você vê a medida que precisar, e você vai adquirir isso aí em casa de materiais de antena. Tanto o conector, quanto o cabinho aqui, VGA. Esse cabinho aqui, mais tarde lá para frente, eu vou mostrar para você, porque eu vou usar e você pode precisar. Tá ok? Então vamos lá. Primeiro o que você vai fazer. Você vai cortar esse lado aqui. Esse lado aqui é aquele que vai encaixado no celular, que vai no cantinho lá do mini USB do celular. Esse aqui não, esse aqui você não vai cortar. Esse aqui nós vamos ligar aqui atrás, ó. Esse vai ser usado aqui, ó. Então esse aqui não, esse aqui nós vamos usar. Você só vai cortar este aqui, tá ok? Já vou trazer um cabinho desse aqui já cortado que eu tenho. Que esse cabo aqui meu tá bom, mas aí como eu tinha um outro, eu tava com defesa justamente aqui. Então eu vou reaproveitá-lo para fazer essa antena caseira digital, ok? Então aqui eu tenho um cabo já cortado, pessoal. Então eu cortei aquela pontinha aqui, né? E essa aqui é que vai ser usada na caixinha aqui, ó. Nesta caixinha. Então eu cortei aqui. E vou descascar aqui para você ver. Que aqui dentro desse cabinho aqui, tem mais quatro cabinhos finos aqui. Então eu vou descascar para você e vou mostrar para vocês qual deles, dos quatro, você vai usar dois, ok? Então nós vamos aqui, né? Com muito cuidado aqui, porque tem quatro cabos aqui dentro. Então você vai descascar-los e desfiá-los para poder fazer. Então, pessoal, aqui, ó. Tem quatro fios aqui, ó. Quatro cabinhos. Você vai eliminar esse verde e o branco. Você vai cortar o verde e o branco. Esses dois a gente não vai usar, a gente vai descartar, ok? Esse vermelho e o preto a gente vai usar. Então eu vou cortar eles aqui, ó. Ok? Aqui, ó. Então nós vamos usar esse aqui e esse aqui. Agora eu vou descascar ele. Você pode descascar com o que você tiver aí, com estilete ou com uma faquinha aí, ok? Cuidado aí, caso você for usar esse tipo de material. Ele tem um cobrezinho aqui dentro, ó. Aqui, ó. Tá descascado. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o cabo VGA de antena, ok? Tá vendo aqui, pessoal? Ó. Aqui eu tenho um cabo, voltando. Aqui eu tenho um cabo VGA. O que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo procedimento que eu fiz no cabinho de USB. Você vai cortar e descascar. Então ele vai ficar assim. Você vai... Dentro desse fio preto aqui, você vai ligar na malha. Então ele vai fazer um negativo. Você vai enrolar ele na malha. E o fio vermelho, que é isso aqui, você vai colocar no positivo. Então essa parte aqui, pessoal, você vê que já tá pronta. A primeira etapa aqui tá pronta do cabo. Então ele ficou assim, ó. Aqui tá a ponta. Dentro desse bico vai aqui, ok? E... E aqui. Então agora vamos pra segunda parte. Ok? Insirei esse conector aqui agora, ó. Tá vendo? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar... Você vai descascar. Você vai cortar, descascar. Aí vai aparecer essa pontinha do cabo rígido. Aí vai ser a parte branquinha aqui, ó. Tem que tá separada da malha. Ok? Porque essa base aqui do ferro vai ser essa base aqui do conector que vai fazer o negativo. Com a malha. E a parte interna, ele vai ficar isolado. Você pode ver que tem um furinho. Quando você colocar aqui, ó. Passa uma fitinha aqui de isolante. Pra ele ficar bem preso. Porque na hora que você for rosquear lá, vai ficar bem preso. Então, tá aqui, pessoal. O cabo aqui já tá pronto, ó. Então, aqui. Essa ponta ficou assim. Essa parte aqui é que vai atrás da TV. Você vai encaixar lá atrás da antena da sua TV. E essa outra parte aqui, ó. É que você vai ligar aqui no carregador, ó. Vai ficar assim. Essa aqui vai ficar no carregador. Ok? Agora, pessoal. Agora é o seguinte. Agora esse cabinho aqui. Esse cabo eu uso por quê? Esse cabo aqui é pra aqueles lugares que tem mais dificuldade de acesso, de pegar o canais. Que tem mais dificuldades. Porque tem local que os canais são... Entram... Os canais digitais pegam com mais facilidade. E outros não. Então, essa aqui é pra quando você for colocar perto da janela ou na externa. Pra ele captar mais sinal, entendeu? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar ele. Tá vendo aqui? Eu vou pegar o carregador. Vou medir mais ou menos aqui. Ok? Depois de descascado. Cada ponta aqui, ó. Mais ou menos dois dedos. Depois de descascado. Você vai medir mais ou menos assim. E cada ponta você vai dar uma volta aqui, ó. Exatamente aqui. Onde tá o contato. Aqui. E aqui, ó. E vai prender com a fita isolante. Ok? E essa parte... E essa parte vai... Ok? Eu isolei aqui. Suspindo. Ok? Agora eu vou prender ele aqui. Essa parte de cima aqui na caixinha. Pra ela ficar tipo... Igual... Tipo... Fazer tipo uma anteninha. Viu? Eu vou colocar aqui em cima. Vou deixar livre. Essa parte aqui, ó. Pra quando eu for colocar o conector. Essa parte tem que tá livre. Então eu vou colocar a fitinha mais ou menos aqui, ó. Vou esticar ela pra ficar bem presinha aqui, ó. Ok? Aí, pessoal. Como é que ficou? Ok? Agora você vai pegar... E vai conectar ela aqui, ó. Aqui, ó. Está feita aí, ó. Essa antena caseira, digital. Ok? Tá tudo bem legalzinho, bem feitinha. Aqui eu vou usar ela internamente, ok? Eu não vou usar ela próxima de janela nem nada, não. Eu vou colocar ela do lado da TV mesmo. Pode ser que ela me pegue 35 canais. 40 canais. Vamos lá ver. Eu vou ver lá quantos canais. Vou mostrar pra vocês quantos canais que ela vai me liberar. Ok? Tá aí, pessoal. Agora vamos ver lá como é que ficou. Vou instalar na TV pra ver como é que ficou. Pessoal testando aí a antena digital caseira aí. Ela fez uma busca aí de... 36 canais aí. Ela chegou a 36 canais. Já me liberou aí. Tá aqui. Eu fiz aqui provisoriamente aqui, ó. Coloquei aqui a... Antena caseira aqui, digital. No canto da parede. Tá aqui, né? E aí? É isso aí, pessoal. Dê... Dê um like aí no... Nosso canal aí. Se inscreva no canal aí. Que logo mais a gente vai tá... Postando mais alguns vídeos aí. Que possa lhe ajudar no dia a dia aí. Ok? Muito obrigado. Aqui pra vocês verem aqui, ó.